E se você acha que a torcida do Atlético Mineiro tem motivos para comemorar porque vai jogar contra o esporte na Copa do Brasil, eu acho que você precisa rever os seus conceitos, sinceramente. Claro que o Atlético Mineiro tem mais time que o esporte, leva alguma vantagem, é aquele time que talvez tenha a obrigação de passar de fase no confronto, afinal de contas tem um time muito mais rico, muito mais, digamos assim, qualificado que o esporte. Mas meu amigo, nós somos o esporte clube do Recife, carne de pescoço, véi. Aí está o motivo para a torcida do Atlético Mineiro ter medo de jogar contra o esporte, principalmente o esporte decidindo o segundo jogo na sua casa, neste caso na Arena Pernambuco. E será aí no dia 22 de maio que nós vamos decidir se vamos ou não passar de fase sobre a equipe do Atlético Mineiro. De certeza a Arena Pernambuco vai estar mais do que lotada. E não é que tem torcedor do Atlético Mineiro nas redes sociais com medo do esporte? Vamos falar mais sobre isso neste vídeo. E aí pessoal, tudo bem? Eu espero que todos estejam passando um grande dia. Gente, o que tem de torcedor aqui de outros clubes, eu arrisco a dizer que são os meus colegas aí, né? Meus amigos do Bahia, do Fortaleza. Está todo mundo dando risada, pelo menos alguns, né? Tem gente que chega aqui com mensagem de apoio. Não, vamos em esporte e tal. Agradeço muito a você. Mas tem outros que chegam aqui e dizem que eu estou em Nárnia, dizem que eu estou sonhando, que sonhar não paga. Se fosse contra o time de vocês, estava tudo certo. Mas é contra o meu, né? Enfim, a torcida do Atlético Mineiro tem motivos de sobra para achar que o time pegou numa pequena bomba, né? Por jogar com um time que vai dificultar a vida deles nesta fase, agora, nesta terceira fase da Copa do Brasil. Lembrando, o Atlético Mineiro pode vencer o esporte nos dois jogos. Claro, por que não? Mas que o esporte vai dar trabalho e que o esporte não vai ser moleza. Não vai, não. E aí vocês estão vendo alguns comentários que circularam desde ontem nas mídias, né? Mostrando torcedores do Atlético Mineiro com medo do esporte, né? Vocês podem ver aí, ó. Não gostamos. Manda sortear de novo. Pior cenário possível. Decidir fora de casa é uma palhaçada. Meu Deus! Dos adversários que poderemos pegar, vem logo uma pedreira. Logo de cara. Adversário dificílimo. Meu pai odiou. Troca. Estou com medo do campeão de 87. Meu Jesus Cristo! Aqui é eliminação e vamos focar na Libertadores. Quem não tá se cagando é maluco. Atleticano não tem paz. E literalmente o único que não queria enfrentar do Pote 2. Enfim, são esse tipo de comentário de torcedores do Atlético no perfil oficial do Atlético no Twitter. Alguns comentários que eu vou mostrar aqui eu não encontrei, né? Mas alguns que eu fui dar uma olhada eu vi, tá? Esses comentários lá no perfil do Atlético Mineiro aqui no Twitter. Gente, a torcedora do Atlético tem sim motivos para não ter gostado de jogar contra o esporte. Com tanto cone para pegar, bolinha pesada da porra. Atleticano não tem um dia de paz. Não mandaram o Pix, não? Toma, blá blá, que azar do caralá. Ficamos com um dos piores adversários. Chato pra chuchu. Quer dizer, não é chuchu não, né? Vocês entenderam. Ih, foi bom enquanto durou. Nó, mano. O galo é azarado pra cacete. Jogo difícil. Eles têm o dinheiro e a fama. Nós temos a humildade. Eu chamei, mano. Essa realmente é o galo. Eu não entendi. Adversário muito difícil. Ilha do Retiro me dá pesadelos. Acho difícil. O galo é muito azarado em sorteio. Que que é isso? Bom, gente, o jogo não será na Ilha do Retiro. Será na Arena Pernambuco porque, como todos sabem, menos o pessoal do Sudeste, a Ilha do Retiro está passando por reforma, gente. Estamos trocando aí o gramado. Se você é torcedor do Atlético e está aqui, seja bem-vindo. A Ilha do Retiro está passando por reforma, gente. Estamos trocando aí a iluminação completa da Ilha do Retiro. Alguns cabos de fiação internos do estádio. Estamos trocando o gramado. Enfim, está passando por uma reforminha. Eu vou ser sincero, tá? Eu acho difícil o esporte voltar a jogar na Ilha do Retiro este ano. Este ano de 2024. Mas se a gente tiver que jogar na Arena todo ano para que no próximo ano o torcedor tenha um pouco mais de conforto na Ilha do Retiro, está valendo. É uma pena que, aparentemente, esta reforma é só do gramado e das luzes e de algumas fiações, né? Parece que não vão melhorar, assim, muito a estrutura do estádio. Não sei como é que vão continuar os banheiros, as acomodações. Enfim, paciência, né? A Ilha do Retiro é um estádio de mais de 80 anos, gente. Merece ou uma repaginada total ou pelo menos um grande retrofit. Vamos ver como é que fica isso para o futuro, tá? Mas falando de semifinal, ó, já estou me adiantando. Já estou querendo ser bicampeão da Copa do Brasil. Enfim, falando de terceira fase da Copa do Brasil, será sim um adversário muito difícil para a equipe do Esporte Clube do Recife, claro. O Atlético Mineiro tem um time. Um elenco bom, podemos dizer assim, né? Vai fazer o primeiro jogo na sua casa, na Arena MRV. E se o Atlético Mineiro meter uns três ou quatro no esporte no primeiro jogo, já era, né, gente? Já era, né? Será muito difícil o esporte reverter isso. Agora, se o Atlético Mineiro venceu o esporte por 1x0, 2x1, foi empate 2x2, 0x0, 1x1, aí, meu amigo, o bicho vai pegar para cima do Atlético. Vai pegar. Claro que se o esporte for muito avançado para cima do Atlético, o Atlético pode surpreender no contra-ataque, porque o Atlético tem jogadores para isso, né? Porra, aí tem uma referência que é o Hulk que dispensa comentários, né, gente? Mas, cara, sério, eu estou lutando muita fé nesse time do esporte. Esse time do esporte, diferente do que muita gente fala, tem jogadores experientes, gente. Tem jogadores experientes e que, na hora da decisão, eles vão querer aparecer. Não são jogadores que vão pipocar por qualquer partida, não, cara. Eu estou muito confiante nesse elenco do esporte esse ano, gente. Estou mesmo. Se eu não estiver confiante, quem é que vai estar? Você? Claro que não. Eu estou confiante, sim. Já ganhamos o nosso primeiro campeonato, que foi o campeonato estadual. Vamos lutar aí para tentar vencer uma Copa do Nordeste novamente. Quem sabe deixam a gente sonhar na Copa do Brasil e tem a Série B do Brasileiro, né? Amanhã o esporte estreia contra a equipe do Amazonas lá. Esporte, inclusive, que já viajou. E vamos trazer muitos vídeos aqui do Leão, da Ilha do Retiro. Deixa like nesse vídeo. Se inscreve no canal, hein? Tchau, galera. Tchau.